Sexta-feira verde, o Hortifruti tá daquele jeitinho, viu? Super promoções, várias ofertas, ofertas imbatíveis pra quem vem aqui no Atacadão do bairro Petrópolis. Então vem conferir com a gente, se liga só. Mexerica Comum, oferta especial imbatível na sexta-feira verde do Atacadão por apenas R$ 13,85 o quilo. R$ 13,85 o quilo da Mexerica Comum. Olha a qualidade desse produto pra quem tá aí na experiência de rádio cidade. Veja aí no padrão Atacadão que você tá acostumado corre pra cá pra aproveitar as super ofertas. Maçã, pacotinho, olha só, por apenas R$ 7,49 o pacotinho aqui você encontra no Atacadão do bairro Petrópolis Sexta-feira verde com ofertas imbatíveis pra vocês aproveitarem. Desse lado aqui tem mais oferta, viu? Promoção especial hoje abacate por apenas R$ 4,79 o quilo. Olha a qualidade desse produto padrão Atacadão R$ 4,79 o quilo do abacate hoje na sexta-feira verde aqui no Atacadão do bairro Petrópolis. Tem mais oferta desse lado aqui, olha só, melão amarelo por apenas R$ 3,39 o quilo. Tá barato demais. Você aproveita aqui as ofertas. Preço baixo no seu parceirão. Melão amarelo por apenas R$ 3,39 o quilo. Então corre pra cá, não perde tempo. Venha-se embora, aproveitar as ofertas da sexta-feira verde aqui no Hortifruti do seu parceirão. Tem mais oferta por aqui desse lado. Banana Pacovão por apenas R$ 3,9 o quilo. Tá barato demais. Banana Pacovão você encontra hoje aqui no Hortifruti do Atacadão por apenas R$ 3,9 o quilo. Tá barato aqui. É lugar de você fazer economia. Então venha-se embora. Lembrando que o Atacadão aceita todos os cartões de crédito, débito, vale alimentação. Você também pode pagar no Pix da forma que você achar melhor. Quem manda é você. Então corra pra cá, aproveitar a sexta-feira verde aqui no Atacadão do bairro Petrópolis que fica localizado na Avenida João de Barros, número 101. E já já, daqui a pouquinho, viu, eu volto com mais ofertas. Super promoções. É a sexta-feira verde aqui do Atacadão. Volto contigo. Valeu, Patriota.